E a gente começa o SBT News de hoje com um acidente gravíssimo que aconteceu há pouco na Grécia. Uma batida entre dois trens deixou ao menos 32 mortos e dezenas de feridos. Eu chamo o Marcelo Casagrande, que tem mais detalhes. Boa noite, Marcelo. Boa noite pra você, Fernando. Boa noite aos amigos e amigas de todo o Brasil. Olha, como você disse, 32 mortos e pelo menos 85 feridos. Desses 85 feridos, segundo os bombeiros locais, pelo menos 25 estão em estado bastante grave. Essa batida foi entre um trem de passageiros e um trem de cargas. O que aconteceu? Três vagões descarrilaram e dois deles pegaram fogo. A gente está vendo as imagens da fumaça saindo desses vagões e de toda a movimentação dos bombeiros. Nesse acidente que foi na cidade de Larissa, uma cidade que fica a cerca de 380 quilômetros de Atenas. O cenário é muito caótico. A gente está observando nas imagens o volume gigantesco de carros para apagar as chamas e também ambulâncias dos bombeiros. Pelo menos 17 caminhões dos bombeiros foram enviados para o local do acidente, além de dezenas de ambulâncias para poder fazer os resgates dessas vítimas. As informações estão em andamento, até porque, Fernando, 350 pessoas estavam a bordo desse trem de passageiros. Então, a tendência, segundo as autoridades locais, é que esses números sejam atualizados ao longo da madrugada. A gente está observando imagens aéreas para você. A gente está vendo o momento da colisão, a batida entre os dois trens. Então, tinha ali de um destino o trem de cargas e no outro destino o trem de passageiros. Com a batida, teve o descarrilamento e essas fumaças aí. As informações das causas ainda são desconhecidas. A polícia local ainda apura, ainda tenta entender o que aconteceu. Mas, nesse primeiro momento, o foco das equipes, obviamente, é fazer o resgate de todos os passageiros, sejam eles feridos ou, infelizmente, mortos. Ao longo dos últimos minutos, esses números já foram atualizados. Nesse momento, então, 32 mortes. Vamos combinar o seguinte, Fernando, ao longo dessa edição, a gente vai atualizando as informações para quem acompanha a gente aqui no nosso SBT News. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado. A gente fica aqui no aguardo.